Eu sou o Nelson, essa daqui é BID Daruj da cidade de Americana, e esse daqui que eu vou apresentar pra vocês hoje é o Gleiton, gerente de vendas dessa concessionária, que veio apresentar o futuro automobilístico no Brasil, a gente sabe hoje né, carro elétrico, carro híbrido é o futuro, e esse daqui né Gleiton, é o carro híbrido mais vendido no Brasil hoje, eu tô falando do BID Soug Plus, carro fantástico, aquela autonomia, mais de mil quilômetros de autonomia. É isso aí Nelson, ele tem uma autonomia combinada de acima de mil quilômetros, que maravilha, que maravilha, um tanque com cinquenta e sete litros, o nosso cliente consegue atingir acima de mil quilômetros com esse veículo, mas também tem uma cereja de bolo, esse carro ele consegue ter uma autonomia só no motor elétrico de cinquenta quilômetros, com uma recarga. Só elétrico, acabou o combustível, tô chegando com cinquenta quilômetros com uma recarga, eu quero andar no modo combinado, eu tenho acima de mil quilômetros com uma carga, uma carga e um tanque cheio. Fora o acabamento requinte do carro, que é fora de série, mas pra quem quer comprar esse carro, o Gleiton tem condições especiais numa campanha da BID né? Temos sim, nesse mês de abril, aqui na BID Daruja Americana, nós temos a campanha pra ele, taxa zero, é isso aí. Taxa zero. Na verdade são três campanhas né? Você pode escolher pelo taxa zero, ou pelo um ano de seguro grátis, ou pela super avaliação no seu veículo semi novo. Gente, não perde tempo, o futuro do automóvel é esse daqui, é a eletrificação, são os carros híbridos, e você sabe que aquela parceria que o Canal Mundo Alto faz, sempre traz benefício pra você. Você vindo aqui, conversa com o Gleiton, vem conhecer toda a gama de carros, vindo do Canal Mundo Alto, você tem aquele brinde especial, é só falar com o Gleiton né? É isso aí. Telefone na tela, o telefone tá aparecendo aí, junto com o endereço, vem pra cá. Carro semi novo pra PCD meu amigo, você sabia que dá pra comprar? Que tem isenção pra esse tipo de carro? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou falar tudo que eu sei sobre esse assunto. Carro semi novo, se vale a pena, se não vale a pena, quais são as isenções que você consegue num carro usado, quais são as dicas que eu posso dar pra você escolher um carro semi novo pra PCD, tudo isso, depois da vinheta. Voltamos aqui do Grupo Daruji, da Jeep. Você pode ter direito a compra PCD e nem sabe, e aí Jean? É isso mesmo, então não se aperta pessoal, olha o telefone aqui, liga, tira todas as suas dúvidas sobre isenção. Desde os primeiros passos né? Cuidamos de tudo aqui. De ponta a ponta você vai fazer num lugar só. E grana, pra saber se cabe no bolso? Aí que tá, porque ó, o carro mais desejado do Brasil, Renegade voltou com isenção total por R$ 102,900 com IPI CMS e aqui na Daruji você vai garantir a cortesia que você escolher no pacote. Quais são as opções? Pode ser o banco em couro e filme, ou rack de teto tampão e filme, ou a garantia estendida mais o filme. Você vai escolher um? Você que escolhe aí uma dessas três. Venha pra cá, cabe no seu bolso, cuidamos de tudo, são seis endereços, vem da PCD também aqui no Grupo Daruji, na Jeep. Vem! E aí meu amigo PCD, tudo bem? Antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus planos, tudo aí na sua vida, tá? Vamos lá, carro semi novo pra PCD, é uma coisa bacana, vale a pena, não vale a pena? Em que situação isso faz sentido, eu comprar um carro semi novo, sendo PCD? Quais são as isenções que eu posso ter? Muita gente me pergunta às vezes, né? Muita gente coloca lá nos comentários, fala do que, viu um semi novo, onde ele pode comprar, onde ele pode vender, o dele é um mercado que não é muito dito. Mas sim, semi novo também é uma condição que pode ser interessante pra quem é PCD. Esse carro aqui é o recém-chegado na garagem de casa. Antes desse daqui eu tinha um semi novo, que eu comprei na Jeep Daruji do Seasa. Comprei lá com o Geão, Compass 2020, e agora eu troquei. Peguei esse Compass aqui em 2022, na Nissan Daruji aqui de Americana. Tudo o grupo Daruji, todos os meus parceiros. Puxei esse carro lá no showroom com 20 mil quilômetros rodados. Eu achei que era uma boa, né, dar uma atualizada no carro, pegar esse aqui com motor turbo. E eu adquiri um semi novo, tá? Mas pra você que é PCD, vale a pena comprar um semi novo? Bom, vamos lá. Hoje, quem é PCD, tem a opção de comprar os carros com isenção de IPI, com isenção de CBS, com isenção de IPVA, né, até 120 mil reais. E às vezes, ele consegue comprar, ele quer comprar, se ele quiser, com isenção de IPI até 200 mil reais. Não, então faz sentido, né? Poxa, já que eu tenho esse desconto, comprar um semi novo? Faz, tá? Porque às vezes o semi novo tem um desconto, você consegue algumas condições, na desvalorização do carro, que vale mais a pena, tá? Eu não tô dizendo pra você pegar um carro muito velho. Não. Um carro aí de dois, três anos de uso, você consegue pegar em boas condições, como esse que eu falei, 20 mil rodados. Um carro com dois anos de uso, rodou 10 mil quilômetros por ano, fez uma revisão, eu que vou acabar fazendo a segunda revisão desse carro, vale a pena. Existe outra situação também, que é uma pessoa com deficiência, que não tem uma renda que permita ela comprar um carro, um carro com zero quilômetro. Existem milhares de PCDs que não conseguem comprar um carro zero, né? Por mais que o carro esteja lá de 114, 117, como é o caso do Versa, por 89, né? Um belo desconto. Mas 89 ainda é caro pras pessoas. Aí essa pessoa, ela vai ter que acabar optando em comprar um semi-novo. O carro semi-novo pode ser comprado por PCD desde que ele atenda a necessidade, a sinalização, a necessidade da sua CNH. Então, por exemplo, o carro tem letra D e F, câmbio automático e direção hidráulica. O carro tendo direção hidráulica e câmbio automático pode ser adquirido por essa pessoa, tá? Sem problema nenhum. Ela pode adquirir esse veículo e viver e atende a necessidade. Mas tem isenção? Sim, esse carro tem direito à isenção. E duas isenções, tá? Isenção de IPI e isenção de CMS, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a isenção de IPI e a isenção de CMS, esses dois impostos só são cobrados quando o carro é zero quilômetro. O IPI e o ICMS é cobrado quando é fabricado o veículo, faturado a primeira nota fiscal. Então, não tem como você comprar um carro semi-novo porque já foi pago esse imposto. Não existe imposto no carro semi-novo. Porém, o IPVA você consegue a isenção se você tiver o direito, claro, né? Se você tiver o direito à isenção de IPVA, né? Cumpriu as normas lá do seu estado da isenção de IPVA, você pode requerer, sim, isenção de IPVA. Outra isenção que você pode pedir é a isenção de rodízio, tá? Então, você tem a isenção de rodízio. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, um PCD compra um semi-novo, cumpre a legislação, você pode estar isento do rodízio também. Outra coisa que o carro semi-novo PCD também tem é o direito às vagas especiais. Então, você vai ter a vaga para autista, que hoje em dia tem, a vaga para pessoa com deficiência também tem. Se você for idoso, também tem a vaga de idoso. Então, todas essas vagas especiais você vai poder utilizar, tá? Quando faz sentido um carro usado para quem é PCD? Quando a pessoa não tem dinheiro para comprar um carro zero ou quando a pessoa encontra um veículo aí em boas condições. E onde pode ser comprado? Também é uma dúvida. As pessoas falam, ó, Nelson, onde que eu compro um carro para PCD semi-novo? O carro para PCD semi-novo pode ser comprado em qualquer lugar, tá? Porque não precisa de processo nenhum, você não precisa fazer nenhum processo para comprar um carro semi-novo sendo PCD. Você pode entrar em uma loja, que nem eu, essa aqui, encontrei aqui na Nissan. Estava filmando o Versa lá, ele estava no showroom, né? 20 mil rodados, bonitinho, no showroom, eu filmando e namorando ele e tal. Você pode comprar de particular. Pô, sua tia está vendendo um carro, o carro está bacana, o carro é, letra, na sua CNH você tem uma restrição. Só posso dirigir carro automático, só posso dirigir carro com pomo giratório. Então, você comprando o carro, instalando o pomo, colocando, o carro é o seu carro PCD, o carro que atende necessidade, tá? Então, você pode comprar de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Aí, daí você falou que eu tenho isenção de PVA. Se eu não preciso de processo, como que eu faço? Aí sim, aí você vai precisar, assim que o carro estiver comprado e estiver no seu nome, tá? O carro estando em seu nome, aí você vai entrar lá na Secretaria da Fazenda e mandar a documentação pedindo a isenção de PVA. Mas para comprar o carro, não precisa, tá bom? Existem muitas situações que o carro faz mais sentido, tá? Mais sentido. Esse carro aqui, por exemplo, tá? O preço que ele saiu para mim, preço que eu comprei ele, é um carro com dois anos de uso, 20 mil quilômetros, que hoje a tabela dele custa um zero igualzinho, tá? Sem tirar nem pôr, custa 180 mil. Eu paguei muito, muito, mas muito mais barato do que esse valor. Nossa, longe de você, eu não tenho dinheiro para comprar o carro de 180 mil. Paguei muito mais em conta, tá? Porque ele rodou dois anos. Rodou 20 mil km, o carro está super novo. O dono que comprou, mandou colocar banco claro nele. Eu apaixonei nesses bancos aqui, viu? Foi o fator para decidir comprar. O carro super bem conservado, saiu mais em conta, né? Eu peguei, eu achei que vale mais a pena nessa situação do que eu investir 40, 50, 60 mil a mais para pegar um zero quilômetro, na minha opinião. Esse é o bate-papo de hoje. Carro PCD semi-novo. Às vezes vale a pena, tá? Às vezes a gente quer um zero quilômetro, está na garantia e tal. Ah, e outro detalhe, né? Esse daqui, como é 2022, tem um ano de garantia. Só que olha só que bacana que a Jeep anunciou. A Jeep lançou a linha 2025 do Compass. E agora o Compass vem com cinco anos de garantia. E ela anunciou que, olha, todos os Compass de 2022 para frente, vai ter uma regra que ela vai divulgar dia 18 de abril, vão passar a ter também cinco anos de garantia. Então, eu comprei esse daqui tendo um ano de garantia. Se ela passar para cinco, ainda não vou ter mais três anos de garantia, né? Então, isso daqui é uma baita vantagem. Linha Jeep agora, a partir de agora, Compass com cinco anos de garantia. Esse daqui pegando mais uma garantia. Mais uma vantagem aí nesse semi-novo que eu peguei. Bate-papo só para elucidar e tirar dúvidas de vocês, tá? Espero ter ajudado. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto. Deixa eu pausar aqui, ó. Tchau. E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. E para você que já tem o seu carro.